Abertura Nós temos o maior viveiro de plantas nativas do estado de Minas Gerais. Nós temos a capacidade de chegar até 1 milhão e 200 mil árvores. A gente vê no mundo inteiro, doem um dólar e plantam uma árvore. Mas na realidade não é bem assim. Plantar uma árvore é como você ter um filho. Nós estamos plantando a Mata Atlântica. O Gênesis nasceu lá no Instituto Terra em Aimores. Que veram crescer essa floresta, veio na gente uma identificação total com a natureza. Então saímos aí viajando pelo mundo inteiro. Sebastião fotografando. Eu acho que deve ter sido o maior presente que uma pessoa poderia se fazer a si mesmo. Foram essas viagens. Em um momento ele pergunta, o senhor foi feliz nessa terra? Meu pai falou, foi sim meu filho. Eu fui muito feliz. Eu cortei essas árvores todas para ir da educação aos meus filhos. As barragens não tem água porque não choveu. Não é verdade não, é mentira. Esses reservatórios tinham que ser enchidos com as águas dos rios, com as águas dos córregos. E os rios morreram. Os córregos morreram. Nós estamos já com mais de mil nascentes recuperadas e nós vamos recuperar esses rios todos juntos. É uma história de nós todos juntos, nós falhamos. Obrigado. Lélia, conta pra gente como é que foi esse sonho do Instituto Terra agora realizado e a pleno vapor. Boa noite a todos. O Instituto Terra realmente é fruto de um sonho. Mas, no início, foi realmente até de uma tristeza de ver uma terra completamente degradada, um córrego seco, as árvores sem passarinhos, sem ar, sem animais. Então, era uma coisa tão triste. Nós vínhamos sempre na época do Natal, que é a época de chuva, lá em Emorés, onde o Instituto Terra estava. E aqui a gente via cada vez mais feio. E, uma vez, o meu sogro, que continuava na terra, ele tinha querido arrumar um pouco as estradas dentro da fazenda. E o tratorista veio e deixou a terra toda ao lado da estrada. Veio a chuva e aquela terra toda desceu e começou a fazer aqueles buracos horríveis. Aquela coisa era tão degradante que nós ficamos tão tristes, nós choramos. Gente, ali, naquela hora, me veio uma ideia que, francamente, eu acho que é a melhor ideia que eu já tive na vida. Eu falei, vamos plantar uma floresta aqui, vamos plantar aqui. Nós não precisamos dessa terra para viver, então, nós vamos plantar. Vamos plantar, isso aqui vai virar uma floresta. Aí, a gente fechou o olho e viu tudo verdinho. Sebastião, na mesma hora, adorou a ideia. E aí, a gente começou a trabalhar para ver como que a gente ia plantar essa floresta. Claro que, naquela hora ali, na minha cabeça, a gente ia de férias todo ano e plantava um bando de árvores. Aquela coisa muito empírica, muito sonhadora, de repente, não era nada disso. Plantar uma mata atlântica é uma coisa muito difícil, que depende de muito tempo, depende de muitas variáveis e, sobretudo, de muitos fundos e de muita gente para ajudar. E a gente, então, foi trabalhando, conseguiu muita gente para ajudar. A primeira pessoa foi um engenheiro florestal, Renato de Jesus, que fez um projeto e veio com um projeto que a gente tinha que, para encher aqueles 700 hectares, a gente tinha que plantar 2 milhões e 500 mil árvores. Uma coisa, assim, quase que impossível, né? Mas não tem importância, não, nós não vamos fazer. A gente resolveu replantar a Mata Atlântica. O nosso projeto se encontra no coração da Mata Atlântica, a mais ou menos 200 quilômetros da costa brasileira. A mata crescendo, as árvores crescendo, nós temos animais que voltaram, já temos 30 espécies de mamíferos diferentes que já voltaram, 168 espécies de aves. E a gente conseguiu, até com aquela terra degradada, ter o Estatuto de RPPN, Desculpa, Reserva Particular do Patrimônio Natural. E aí, acreditaram que a gente realmente ia fazer aquela floresta. Hoje, nós começamos a plantação em 99, em novembro de 99. Hoje, nós já plantamos mais de 2 milhões de árvores. Nós temos hoje... Nós temos hoje uma floresta que eu chamo Floresta Criança, porque é muito grande, já tem árvores até de 15 metros, já tem um rodo bastante grande, mas ainda é uma floresta criança, porque ainda está fazendo, as copas das árvores ainda não são, ainda com tudo que tem uma copa de árvore madura. E nós já tivemos... Os animais já voltaram, os pássaros, os insetos e os mamíferos. Nós já temos até uma família de jaguatirica. O que quer dizer que a cadeia alimentar está toda pronta. Quer dizer que é uma coisa maravilhosa. E, hoje, o Instituto Terra tem muitos projetos, que nós vamos falar neles aqui. Esse foi o início e que, hoje, é a nossa grande satisfação. É realmente como se a gente tivesse feito uma outra família. O Instituto Terra é um dos nossos filhos. O Instituto Terra é, hoje, uma organização sem fins lucrativos. Em extensão, é coberto por centenas de hectares de mata atlântica recuperada. Além disso, mais de mil nascentes já foram também revitalizadas de forma natural, apenas como resultado do plantio. Não foi fácil a gente criar a RPPN. O Célio Valle era presidente do IEF nessa época e ele acreditou na gente. E nós fomos a primeira reserva particular do patrimônio natural que foi constituída em uma terra completamente degradada. Normalmente, as reservas são feitas para você proteger uma área de floresta que já existe. E aí foi uma exceção. E o Célio, inclusive, foi acusado que estava de favoritismo e que a gente, na realidade, estava tentando possuir aquela terra e não pagar impostos. Uma vez que você transforma a RPPN, você protege a terra, você não paga impostos, mas a terra também não tem mais o direito de se transformar em uma propriedade privada. Ela passa a ser quase que um status de parque nacional. Mas foi interessante que, quando a gente conseguiu, o processo se passou, organizamos tudo, aí fizemos um ato aqui em Belo Horizonte. Viemos aqui em 1998. Viemos até Belo Horizonte e eu lembro que o Zé Carlos Cavalho estava, Roberto Messias Franco, uma série de amigos, um auditório cheio, e o Célio começou um discurso muito bonito, me dizendo, eu quando vejo um macaco, eu vejo o tião. Quando eu vejo uma onça, eu vejo o tião. Quando eu vejo um jacaré, eu vejo o tião. E o Renato Jesus, esse engenheiro que ajudou a gente, estava na plateia, eu estou vendo o Renato, o Renato está conversando aí. Eu falei, que estranho, o Renato está indo. E quando eu vejo um javali, eu penso no tião. E o Renato gritou lá no meio da plateia, e quando eu vejo um viado, eu penso no tião. Foi assim que foi criada a RPPN. Mas a realidade é que o Instituto Terra, hoje nós temos, como a Lélia falou, um pouco mais de 2 milhões de árvores plantadas no nosso local. Nós temos o maior viveiro de plantas nativas do Estado de Minas Gerais. Nós temos a capacidade de chegar até 1 milhão e 200 mil árvores bebezinhos de pequenas árvores por ano de mais de 100 espécies diferentes. Nós produzimos que nativas. Coletamos semente em um perímetro de 200 quilômetros em torno do projeto. E, então, conseguimos esse viveiro fabuloso quando o Zé Carlos, que estava no Ministério do Meio Ambiente, conseguiu, junto com o Cerveja Internacional, que está aqui em Belo Horizonte, e a SOS Mata Atlântica, fazer que nós tivéssemos esse viveiro. O nosso viveiro é fantástico. E, hoje, nós vamos falar daqui a pouco de um projeto novo que nós estamos começando, chamado Olhos d'Água, um projeto de recuperação de todas as nações do Rio Doce. Nós estamos em instâncias de ter um novo viveiro. Esse viveiro nós estamos montando no Espírito Santo. Um viveiro com uma capacidade de até 5 milhões de plantas. Porque a demanda vai ser muito alta, muito forte. Na realidade, o estudo de terra foi uma espécie de um grande laboratório. A gente considera 2 milhões, 2 milhões e 200, vamos chegar a 2 milhões e 500 de árvores, como estava previsto. Mas ainda é um grande jardim. Não é nada mais do que isso. É só um parque. O importante que a gente criou no Instituto Terra foi essa ideia do laboratório. Um grande laboratório. Nós pegamos uma grande experiência de recuperação ambiental em larga escala. Nós temos esse viveiro. Nós temos uma das coisas únicas no Estado de Minas Gerais do Espírito Santo, que é um laboratório de sementes. Que conseguimos, a duras penas, montar um laboratório de sementes. Porque nós não somos ricos. Eu sou um fotógrafo. A Lélia é uma diretora artística. E a gente conseguiu uma captação de recursos no mundo inteiro. Todo mundo ajudou a gente. Aqui em São Paulo, em Nova Iorque, muito na Bay Area de São Francisco, na Califórnia, na Itália, na Espanha. E nós conseguimos captar recursos e levar para lá. Fizemos. E hoje nós temos um grande centro educacional. Não em um educacional tipo escola, tipo universidade. Apesar de que nós temos um centro onde a gente recebe estudantes que saem da escola técnicos agrícolas e nós transformamos em técnicos ambientais. Não é nível universitário. Agora, nós tivemos aproximação de várias universidades que queriam dar o nível universitário a esses alunos e nós não aceitamos. Porque, infelizmente, quando você forma um universitário, você forma um urbano. Ele não fica mais no campo. E um técnico agrícola são os filhos dos proprietários agrícolas que vão para uma escola técnico agrícola que tem uma formação secundária. E a gente pega esses técnicos e dá uma formação intensiva a eles. E eles saem, já são técnicos agrícolas e saem técnicos ambientais também. E hoje especializados em recuperação de nascente. Às vezes a gente transforma. Tem muita coisa que eu não faço mais porque é completamente anti-ecológico. Então, é uma coisa que vai entrando na vida. Como a literatura, como você estava falando da literatura. Que a literatura, depois que a gente gosta de literatura, que a gente não deixa mais de ler, a gente como aprende, né? Tanta coisa que a gente aprende. A gente muda a maneira da gente viver, né? Hoje, quando a gente vê aquela floresta, quem chega lá e vê, nem sabe que aquilo ali foi outra coisa. Mas a gente deixou uma marca ali, que foi o curral. Nós não tiramos o curral para deixar ali a história. Nós estamos plantando a Mata Atlântica, que é um lugar onde a Mata Atlântica era maravilhosa. E, de repente, foi tudo degradado, todas as árvores, foi tudo deflorestado para plantação. Plantação de víveres, depois gado. E hoje é uma região muito degradada. Então, nós resolvemos, então, recuperar aquela terra e nós já plantamos 2 milhões de árvores. O Instituto Terra, nós temos uma infraestrutura colossal. Nós temos 140 leitos no Instituto Terra. O que nós podemos dar formação... Nós temos, por exemplo, cursos para os operadores de máquinas de prefeituras que fazem as estradas vicinais. O que a Lélia falou na época do meu pai, que o trator tinha cortado e deixado toda a terra à margem da estrada. E, quando a chuva veio, tudo aquilo foi para o córrego e matou o córrego. Aquele trecho de córrego que a terra chegou foi inteiramente assoriado. Isso que acontece. A morte de uma quantidade de custos de água pela estrada mal feita. E, quando você dá uma formação a esse operador de máquinas, ele constrói a estrada de uma outra forma, que a terra não vai para o córrego, que as águas que vêm pela estrada, elas não provocam erosão. Então, tem outra técnica que eles fazem. Nós temos um curso para professores, cursos para lideranças, para prefeitos. Os prefeitos vêm, eles nunca podem ficar mais do que um ou dois dias. Mas, tudo bem, eles ficam dois dias. O secretário de meio ambiente das prefeituras. O secretário de meio ambiente das prefeituras. Polícia florestal. Dão um curso de uma semana, de duas semanas. A nossa infraestrutura é muito leve. Nós conseguimos, graças... A Lélia é uma arquiteta. E, a Lélia, nós não pudemos construir diretamente, porque nós tínhamos dinheiro público na época da construção da nossa infraestrutura. Tivemos que lançar um concurso. Uma empresa daqui de Belo Horizonte que ganhou. E a construção foi superrazoável, superracional. A construção. Pois é. Por isso que temos os leitos todos. E construímos assim. Já peguei. Temos esses leitos. E, quando nós damos um curso, os alunos vêm. Nós não temos lavanderia. Lavanderia é muito caro numa estrutura dessa. Nós não temos restaurante. Temos um... Um fornecedor. Não. Pois é. Mas é um refeitório. Temos um refeitório. O que nós fazemos? Os alunos vêm. Eles trazem a toalha. Eles trazem um lençol. Nós damos uma cama. Damos um cobertor. E o travesseiro. E o travesseiro. E, no dia em que eles vão, eles vão lavar em casa a toalha e o lençol. Então, isso economiza a gente e faz mil vezes mais fácil a gente operar um centro desse. O restaurante. Nós lançamos um concurso nos pequenos restaurantes da cidade. Quem tem o melhor preço, a melhor comida. A gente tem um contrato, acho, de seis meses. Então, eles trazem a alimentação. Nós temos o lugar para aquecer a comida. Todo mundo come. Eles levam. Eles fazem as compras. E a gente faz viver em todos os restaurantes da cidade. E a gente não tem a preocupação da compra do alimento, da geladeira, da cozinheira, que é uma infraestrutura caríssima. Nós não temos professores. Nós contratamos os melhores professores das universidades ou das instituições especializadas nos cursos que nós vamos dar. E o professor vem. Ele dá uma semana de aula. Dá dez dias de aula. Ele vai embora. E se ele não é bom, nós não contratamos mais. Nós só temos melhores professores. Então, funciona. Funciona bem. É uma estrutura super ágil. E que permitiu a gente adquirir uma experiência colossal. A gente que é urbano não sabe de um monte de coisa desse universo. Isso é uma coisa consagrada. Tanto que acredito que o grande problema da questão da água hoje no mundo e a questão da própria Instituto Terra era a falta de informação que a gente tem desse assunto. Fala um pouquinho como foi, por exemplo, como foi reflorestar, como foi plantar as árvores novamente. Foi simples? Olha, não é simples de jeito nenhum. E, sobretudo, plantar uma floresta como a Mata Atlântica, que é uma floresta de uma grande diversidade de espécies. E nós temos três tipos de árvores. As árvores primárias, as secundárias, que já tem dois tipos, secundárias... Secundárias e secundárias tardias. As primeiras e as tardias. E, depois, as clímax. Então, essas clímax, que são essas árvores, as perobas, jacarandá, essas que vão ficar anos e anos, que vão existir aí durante 300, 400 anos. Então, essa floresta, a gente não pode começar a querer plantar com peroba, com jacarandá, com essas outras árvores que a gente chama de as madeiras de lei. A gente tem que começar com as primárias. Porque essas primárias é que vão dar... Que vão recuperar a terra com as folhas que caem, com a umidade que fica. Elas recuperam a terra para a gente poder plantar as outras. Porque, por exemplo, as clímax, a gente só pode plantar em terra boa onde tem um pouco de sombra. Lá no Instituto Terra, como não tinha mais nada, e lá em Mores, é muito quente. Então, aquela terra... Mas era um calor, um sol, assim, incrível, que a gente se perguntava se realmente alguma planta ia sair ali. E era uma fazenda de gado. O gado pisoteia. Então, a terra fica muito dura. Fica muito compactada. Então, até para fazer um buraco para a plantação, era muito difícil. E tudo é feito à mão. Então, quer dizer, as pessoas que trabalhavam naquele sol quente, muito difícil, foi muito difícil. Só te interrompendo. Você falou hoje sobre essa coisa do pisoteio da vaca. Eu fiquei impressionado. Nem uma marretada no chão é tão pesada quando uma pisada que uma vaca... Agora, você imagina, uma vaca tem... Normalmente, o gado tem 600 quilos. Então, quando ele pisa, uma pata tem pelo menos 150 quilos que vai pisoteando. E os outros 150 e vão aí, só um, já tem 600 quilos. Então, é uma coisa assim muito que nada mais sai nessa terra. Os matinhos não saem mais porque a terra é tão compactada. Então, plantar isso foi muito difícil. Olha, a nossa primeira plantação, que a gente, claro, quis fazer... A terra lá é toda morrada. A gente quis fazer logo nos primeiros morros para poder começar a aparecer a nossa floresta. Olha, foi assim uma catástrofe. Porque nós perdemos 60% do que a gente plantou. Foi plantado, 60% não pegou. É verdade que a gente conta com a chuva. A gente só planta na época da chuva. Então, foi assim uma coisa assim, a gente perdeu muito. E que perder é triste de todos os lados, né? Primeiro que a gente perde as plantas, a gente perde o trabalho de ter feito, a gente perde o fundo financeiro que ajudou a fazer. E também a gente perde um pouco, assim, até da felicidade, né? Da gente ver de plantar e ver crescer e tudo. Mas, no final das contas, no outro ano a gente já perdeu menos. Então, a gente tem que plantar outra vez no mesmo lugar. E por aí vai. Quer dizer, foi uma coisa assim muito complicada de fazer, mas a gente aprendeu. Eu também preciso dizer que a gente não sabia fazer também, não. Porque nunca ninguém tinha plantado uma mata atlântica. A gente não tinha muita, muita experiência escrita. É, nessa escala a gente não tinha. Então, quer dizer que foi tudo muito empírico. Ah, já no segundo ano a gente já fez melhor. A gente já viu que o buraco que a gente fez era muito pequeno e tinha uma circunferência muito pequena também. A gente já fez maior. Então, a gente tinha que tirar, depois que planta, a gente tem que tirar todo o mato que cresce em volta. Tem que coroar. A gente chama de coroar. Tira todo o mato em volta, porque o mato pode abafar a planta e matar. Porque, quando vem a chuva, a plantinha cresce, mas o mato também. Então, a gente tem que tirar tudo para o mato não abafar a planta. Quer dizer que é muito trabalho, é muito complicado. Hoje, quando a gente vê aquela floresta, quem chega lá e vê nem sabe que aquilo ali foi outra coisa. Mas a gente deixou uma marca ali, que foi o curral. Nós não tiramos o curral para deixar ali a história. Isso aqui foi uma fazenda de gado. E o curral a gente fez escritório e uma sala de exposições. Então, quer dizer que todo mundo que chega lá vê aquele curral e fala assim, aqui já foi uma fazenda de gado. Para não pensar que a varinha de condão fez assim e as árvores cresceram. Então, quer dizer, é muito importante, acho que isso é muito importante para as pessoas da cidade que não sabem como plantar, não sabem como é que a dificuldade de um proprietário rural de fazer plantar, de fazer crescer as plantas, de fazer a produção dele, é muito complicado. Eu acho que isso aí é uma coisa boa de as pessoas refletirem. A gente vê no mundo inteiro, doem um dólar e plantem uma árvore. Mas, na realidade, não é bem assim. Plantar uma árvore é como você ter um filho. O Instituto que é importante, sou eu que sou importante. O que o Zé Armando faz no nosso conselho é só você que sabe fazer. Ele tem inúmeros parceiros, tá certo? E atingi-los, inclusive com essa linguagem virtual, vai ser importante. Eu estou satisfeita muito de vir conversar e contar um pouco da nossa experiência. Tião, fala dessa história que você também falou que existe plantar árvores e plantar árvores, né? Por exemplo, tem um clique lá na internet de diversas instituições que prometem plantar árvores. E a outra é a prática, né? Existe hoje uma espécie de um... Todo mundo pegando uma carona no nome da ecologia. As empresas todas são ecológicas, são limpas. E existe uma grande quantidade de programas de plantadores de árvores. Então, a gente vê no mundo inteiro, doem um dólar e plantem uma árvore. Mas, na realidade, não é bem assim. Plantar uma árvore é como você ter um filho. Uma árvore você tem que tomar conta como um filho. Você aprende, quando ele nasce, você tem que aprender a proteger, não é? Você tem que aprender a andar, aprender a falar, tomar conta, dar remédio e tomar conta para ele sobreviver, senão ele não sobrevive. Até ser um adulto, uma árvore igualzinho. Você tem que plantar, proteger da formiga, proteger do fogo, proteger das ervas daninhas, proteger do capim. Porque, normalmente, você planta numa área degradada, onde você tem uma quantidade de capim que foi introduzida nessa área. Normalmente, capim do país, que não são brasileiros, que são extremamente agressivos. Se você não tomar conta, ele asfixia, mata a planta. Então, a árvore você tem que tomar conta. Nós tomamos conta nas nossas árvores até cinco anos de idade. Com cinco anos, elas estão livres. Você pode deixar, ela já é um ser independente, você pode deixar as formigas virem, cortarem. O ecossistema está mais ou menos criado. Não completo, mas está criado e a árvore é capaz de seguir sozinha. Então, custa muito mais caro que isso. Quando uma pessoa falar para vocês, doem dois reais e plantem uma árvore, é mentira. Não é verdade. Plantar uma árvore é muito mais caro que isso. Hoje, plantar uma árvore tem em torno de dezesseis, vinte reais, porque é você plantar, se morrer, como a Lélia falou, que a gente perde, hoje a gente não perde tanto como a gente perdeu no início, mas você tem que replantar, você tem que manter, você tem que fazer toda a manutenção. Aí, depois de um momento, você pode liberar que a árvore está livre, está liberada, é realmente uma árvore, é adulta. Mas o que é fabuloso nas árvores é que quando você planta uma árvore, mesmo uma bebezinha, ela está ali pequenininha, com cinquenta centímetros de altura, já é uma árvore. Ela já dá flor, ela dá folhas, os insetos todos vêm. Ela é casa de muita gente, uma árvore. Hoje, a Lélia falou, nós temos uma árvore de quinze metros. É impressionante, quando se aproxima de uma árvore dessa, a quantidade de vida que tem em uma árvore dessa, de formigas, de cupins, de insetos, de pássaros. Tudo tem. Pernilongo também tem? Tem de todos os insetos. Pernilongo não é normalmente um inseto de árvore. Pernilongo é um inseto de água. Na árvore não tem tanto. E ele é alimento de outros. Então, você tem um equilíbrio de ecossistema. Eu lembro que na nossa floresta estava crescendo, chegou um momento que começou a dar escorpião. Mas milhares de escorpiões. Então, a gente achou que a gente tinha provocado um desequilíbrio. Chamamos um biólogo sênior que veio. E ele falou pra gente uma coisa muito sênior. Ele falou, olha, a floresta está crescendo. Nós estamos passando de um ponto onde os escorpiões apareceram. Vocês podem estar seguros que quando essa floresta estava morrendo, passou por esse ponto, que essa está crescendo, também tiveram os escorpiões. Eles vão desaparecer, vão se adaptar. E, dito e feito, alguns meses depois desapareceram completamente adaptados. É realmente uma lição fenomenal. É uma coisa fantástica de ver crescer uma floresta. Olha, nós fizemos aqui uma exposição fotográfica, o ano passado, chamado Gênesis, aqui no Palácio das Artes. O Gênesis nasceu lá, no Instituto Terra em Aimores. Que vendo crescer essa floresta, veio na gente uma identificação total com a natureza. Saímos aí, viajando pelo mundo inteiro. Sebastião fotografando. Eu acho que deve ter sido o maior presente que uma pessoa podia fazer a si mesmo, foram essas viagens. E essas viagens eu não fiz sozinho. A Leninha veio na maioria das viagens comigo. Nosso filho, que é cineasta, vem em algumas das viagens. E também tratar dos animais, animais selvagens, e das populações que vivem de uma maneira muito tradicional. Então, esse que é o objetivo, quer dizer, que é o projeto, a essência do projeto Gênesis. Eu acreditava uma época que eu estava fazendo paisagem morta. Eu estava fazendo as árvores como algo inerte. E na realidade eu descobri que tudo é vivo. Quando nós começamos esse projeto, eu tinha terminado um projeto fotográfico, durante muitos anos, chamado Êxodos. E eu vivi momentos duros na minha vida, muito difíceis. Principalmente no Ruanda. O genocídio no Ruanda. A guerra na Êxodos, eu vi coisas terríveis. E eu perdi, realmente, a fé na humanidade. Eu parei de fotografar. Eu entrei numa depressão. Eu comecei... Eu tive um problema físico. Eu comecei a ser atacado pelos meus próprios estafilocópios. E nós viemos... Foi, coincidentemente, um momento em que meus pais ficaram velhos. E passaram essa fazenda para nós, que a Lélia explicou. Tivemos que tomarmos uma decisão de reconstruir essa floresta. E, nesse momento, eu não tinha, não acreditava de forma alguma que a espécie humana pudesse subsistir. Eu acho que era uma espécie programada. Eu entrei numa depressão muito forte. Eu fui. Começamos a construir essa floresta. Tivemos um entusiasmo colossal, a vida voltando. Mesmo que, no primeiro ano, nós perdemos tantas árvores. Mas, no segundo, menos. No terceiro, muito menos. E vimos voltar os insetos, os pássaros, tudo. E chegou um momento que me deu uma grande vontade de fotografar outra vez. E aí nós começamos a pensar num projeto de fotografia novo. Foi aí que nasceu o conceito do projeto Gênesis. De ir pelo mundo e ver o que tinha ainda de prístino fotografar. E o resultado foram essa série de fotografia. E eu terminei o Gênesis muito mais otimista. Mas não otimista em relação à espécie humana. Eu acho que nós somos uma espécie programada. Como nós organizamos nossa sociedade. Como nós tratamos as outras espécies. Como nós lidamos com o nosso planeta. Hoje nós não pertencemos mais ao nosso planeta. As pessoas que moram em Belo Horizonte não moram mais em Minas Gerais. As pessoas que moram em São Paulo, que moram no Rio de Janeiro, não moram no Brasil. As pessoas que moram em Xangai e Pequim não moram na China. Hoje nós somos extraterrestres no nosso próprio planeta. Nós já saímos do planeta. Então, eu terminei o Gênesis otimista. Mas não otimista para nós. Otimista para o planeta. As espécies das formigas são tão importantes quanto as espécies humanas. A espécie das valeias é tão importante como a espécie humana. Então, de qualquer forma, o planeta vai viver. Vai subsistir. Nós já tivemos espécies antes da nossa. Muito mais potente do que a nossa. que viveram muito mais tempo que nós já vivemos. Os dinossauros viveram por mais de 150 milhões de anos. Já faz mais de 100 que desapareceram. Não é isso? Desapareceram. E daí? Ou desapareceram. E nós vamos desaparecer também. E daí o planeta vai continuar a existir. Então, meu otimismo hoje é em direção ao planeta. Você entende? De saber que eu faço parte de uma espécie. Uma só. Em frente a milhares de outras espécies. Boa noite. Bom. Meu nome é Adonai. Eu sou executivo do Instituto Terra. Móis satisfação. Móis prazer de fazer parte do programa. Faz seis anos. Acho que o Instituto, quando nasce, né? Eu ouvi isso. E quando eu vejo as fotos comparativas, é só pelas fotos que eu acredito. Acho que em 98, se eu olhasse, eu também não acreditaria que seria possível recuperar a Mata Atlântica. E agora nasce um novo sonho. O sonho de proteger todas as nascentes do Vale do Rio Doce. De onde vem a motivação para agora iniciar um projeto tão audacioso quanto proteger todas as nascentes de um vale que tem o tamanho de um país? Hoje nós estamos vivendo uma crise da água. Não é isso? Que graça. Que coincidência, né? A crise da água apareceu em Belo Horizonte. Olha, o consumo de água nos Estados Unidos deve estar em torno de 500 litros por dia por habitante. No Brasil, está um pouco mais de 100 litros por habitante. A realidade é que o país urbanizou. Nós estamos urbanizando. Hoje nós estamos, possivelmente, com mais de 90% da população brasileira que mora nas cidades. E a nossa demanda de água é crescente. Nós vamos chegar lá em consumo de água. O que os países desenvolvidos do mundo, os Estados Unidos, estão consumindo hoje. Não é isso? Nós estamos a cada dia subindo. E, coincidentemente, nós estamos chegando no problema da demanda altíssima de consumo de água. E que vai continuar subindo, não é isso? E nós estamos, coincidentemente, com a oferta de água reduzindo. Então, nós chegamos, hoje, num break even point que a gente fala na economia, que é o cruzamento dessas duas curvas. Na realidade, nós não fizemos atenção com as nossas florestas. Por que nós construímos o Instituto Terra? Quando eu era menino do Instituto Terra, a fazenda dos meus pais tinha mais de 50% de cobertura florestal. E, quando nós começamos esse projeto, tinha menos de 50% de cobertura florestal. Mas não é uma exceção da fazenda dos meus pais, não. É o Vale do Rio Doce inteiro. Ah, os reservatórios não estão cheios de água? Porque não choveu. As barragens não têm água? Porque não choveu. Não é verdade, não. É mentira. Esses reservatórios tinham que ser enchidos com as águas dos rios, com as águas dos córregos. E os rios morreram. Os córregos morreram. E os rios morreram. A história da humanidade, a história da construção de pirâmides, a torre de Babel, as minas do rei Salomão. E, em 1998, ele começou a fazer cinema, a primeira coisa que iria é entrevistar o avô dele. Foi lá em Mores, meu pai ainda era o proprietário da fazenda, e, em um momento, ele pergunta, vô, o senhor foi feliz nessa terra? O meu pai falou, foi sim, meu filho, eu fui muito feliz. Eu cortei essas árvores todas para ir à educação aos meus filhos. Mas, olha, gente, todo mundo fez a mesma coisa. Nós cortamos essas árvores todas para ir à educação aos nossos filhos. A gente, às vezes, aponta os proprietários rurais o dedo, que eles derrubaram a floresta, que nós fizemos isso. Mas todo mundo fez isso imaginando que estava fazendo certinho. Não é isso? Que nós estávamos construindo um país e que realmente construímos. Essas cidades fantásticas, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, são cidades incríveis. A infraestrutura que nós temos nesse país, mesmo se os brasileiros não têm uma grande autoestima pelo Brasil, é um país fantástico, moderno, incrível, não é isso? Mas, para fazer isso, nós deixamos atrás da gente um deserto. Realmente um deserto. E, como nós não tivemos uma grande política educacional, informativa em direção à terra, em direção ao produtor rural, para informar para ele que ele tinha que deixar alguma coisa atrás, não é isso? Para proteger os reis, para proteger as nascentes, tudo foi sendo cortado e foi cortado. A culpa não é dele, a culpa é da sociedade que a gente vive, do modelo de sociedade que a gente tem. Então, resultado, hoje, terminaram as florestas. Não tem mais. E essa crise que a gente escuta falar aqui, ah, os reservatórios não estão cheios de água, porque não choveu, as barragens não têm água, porque não choveu. Não é verdade, não, é mentira. Esses reservatórios tinham que ser enchidos com as águas dos rios, com as águas dos córregos, e os rios morreram, os córregos morreram. Então, esse é o grande problema. Olha, as fontes de água, a água não nasce da terra. A terra não dá água. As pedras não dão água. Existe o ciclo das águas. Existem as chuvas, não é isso? Existe a evaporação, as águas vão para o mar, os rios evaporam, as florestas evaporam. E essa evaporação forma as chuvas, as chuvas caem na terra. Olha, eu sempre dou esse exemplo. A maioria das pessoas aqui tem bastante cabelo na cabeça. Se vocês tomam um banho e não secam o cabelo com um secador, leva duas, três horas para secar o cabelo. Eu e alguns companheiros que não têm cabelo, em dois minutos está seco. Hoje não, dois segundos. Olha, as árvores, as árvores são o cabelo da terra. Não é isso? Se você não tem árvore, você não tem retenção de umidade no solo. É simples, é só isso. E hoje recuperar uma nascente é você criar uma pequena zona de retenção de umidade. Quando você tem as árvores, as raízes das árvores, os galhos que caem, as folhas, você cria um perímetro de umidade que, quando cai a chuva, você, aquela umidade fica, ela fica no solo, ela está protegida dos raios diretos do sol, e aquela superfície úmida, ela libera umidade em direção a um centro daquela zona de umidade, que é o olho da água, que é a nascente. E durante todo o ano, aquela chuva, aquela água foi captada pela chuva, ela mantém viva a fonte de água. Então, esse é o ponto. Nós destruímos tudo. Hoje nós não temos mato auxiliar, nós não temos cobertura que permita às nascentes sobreviver. E olha, não tem milagre, não tem como fazer. Se a gente quiser sobreviver na sociedade que nós temos hoje, nós temos que refazer uma parte do que nós destruímos. A lei é muito sábia. Ela prevê 20% de cobertura florestal que ninguém obedece. Hoje, nós vamos ter que obedecer. A pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é que a gente falou muito sobre técnicas de recuperação de nascentes e todo o procedimento técnico para se fazer isso. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre a participação do poder público em campanhas de conscientização. É um problema dos governos federal, estadual, dos governos municipais, das empresas, das organizações como a nossa, de todas as instituições e de todos os cidadãos. Juntos nós vamos ter que fazer. Ou nós fazemos juntos ou não faremos. Mas nós temos que fazer. E chegou a hora de fazer. Olha, e vai levar tempo. Não é que começar a plantar hoje um olho de água, uma nascente. Nós vamos ter água amanhã. Vai levar uns 10 anos para essa nascente começar a devolver. Mas nós temos que começar. De todas as formas, nós temos que começar imediatamente. Nós já estamos muito atrasados. Então, esse é o nosso projeto. Nós criamos um projeto que não criamos hoje. Esse projeto nós já começamos há seis anos atrás. Nós criamos um verdadeiro projeto. Levamos a presidência da República, apresentamos um projeto. Já recuperamos em torno de mil nascentes como piloto para esse projeto. Porque, na realidade, são milhões de nascentes. Olha, o Rio Doce, que é a nossa área de trabalho, o Rio Doce tem uma superfície, aproximadamente a bacia do Rio Doce, do tamanho de Portugal. Não é? O tamanho de um país. O Brasil é imenso. A gente calcula que no Rio Doce nós temos um pouco mais de 370 mil nascentes que constituem esse rio. Quando a gente pensa na nascente de um rio, às vezes a gente pensa, a nascente de um rio são as cabeceiras de um rio. Mas as cabeceiras de um rio são todas as nascentes daquele córregozinho pequenininho. Não é isso? Uma nascente, duas nascentes. Que aquele córregozinho vai para um segundo córrego, que ele, para a sua vez, tem suas nascentes. Que vai para um riachinho maior, que ele tem as suas nascentes e que vão formar as subbacias, que vão formar a grande bacia do rio. Mas, para fazer esse rio vivo, nós temos que recuperar todas elas. Nós temos a obrigação de recuperar todas elas. E todas as nascentes, quase sem exceção, estão em terras privadas. Depende da boa vontade do proprietário rural de querer recuperar a nascente ou não. Então, nosso projeto, ele prevê a aproximação do proprietário rural. Nós temos nosso centro de formação, onde a gente forma técnicos em recuperação de nascente. E cada um desses técnicos, durante três anos, ele vai ser responsável de recuperar 150 nascentes. A gente calculou, é possível que, em três anos, um técnico recupere 150 nascentes. Mas, por exemplo, se nós estivermos trabalhando numa subbacia do Rio Doce, nós temos que trazer os técnicos, os jovens, filhos de proprietários rurais, daquela subbacia, porque ele conhece a subbacia, ele conhece os proprietários rurais, ele é de lá. Para ele, o proprietário vai abrir a porteira, ele vai poder fazer o trabalho de... É um trabalho, na realidade, ideológico, de convencer o proprietário rural da essência, da necessidade daquela água para o proprietário ele mesmo. Então, é um trabalho longo. Nós formamos, temos a capacidade de formar 30 técnicos por ano, o que significa 4.500 nascentes por ano. Que as populações compreendam que, se não houver água, nós vamos ter que deslocar milhões de pessoas de centros urbanos para outros lugares que tenham água, pois não conseguimos coexistir sem água. E quando a árvore nasce, é o que está acontecendo no Instituto Terra, a madeira é carbono puro. Através da fotossíntese, a árvore tem a capacidade de transformar aquela molécula de carbono em madeira, e ela libera duas de oxigênio. Então, ela reconstitui o ar que nós precisamos. E hoje, com o aumento do dióxido de carbono, da emissão de carbono através das indústrias, dos automóveis, da vida urbana, hoje a gente está constatando isso com o aquecimento global. A gente, ao mesmo tempo, está cortando as árvores. Nós estamos aumentando a emissão de carbono e diminuindo a maneira de... a captura do carbono através da destruição das árvores. A gente risca um momento qualquer de ter um déficit de oxigênio também. Então, a fórmula está na recuperação ambiental, está no plantio das árvores. E eu acho que isso nós podemos fazer, nós podemos exigir, nós juntos podemos reconstruir. Uma nascente, onde tem fazenda de gado, a primeira coisa, a gente tem que cercar a nascente. Cercar a nascente com morões, com arame, para não deixar o gado vir pisotear, continuar pisoteando ali. Então, à medida que a gente coloca toda essa... a cerca, desculpe, toda a cerca em volta da nascente, o gado não vai mais. E aí já começa também a sair um pouco de plantação, de verde, que vai saindo ali. Agora, depois a gente tem que plantar. A gente tem que plantar conforme o que já tem nesse perímetro. E o que a gente tem que plantar, mais ou menos umas 150 árvores, 200 árvores, 200 plantas, essas árvores vão crescer, essas árvores vão guardar a umidade. Então, claro que na nascente a água vai aumentar. Essa é a primeira solução a se tomar numa nascente. Mas a gente também tem uma proposta de trazer em cada propriedade rural uma fossa cética. Produzir água, mas água de qualidade. Que é dentro do nosso projeto Olhos d'Água, da gente trazer dentro de cada propriedade fazer uma fossa cética. Porque aí a gente vai ter a água e também uma água de qualidade. Nós somos grandes consumidores. Nós consumimos papel, nós precisamos de papel. Não é isso? É a mesma coisa como se podia apontar do dedo as sierias que produzem uma grande emissão de dióxido de carbono, grande quantidade de poluição. As companhias de minas, as minas, né? Mas nós precisamos de carro, nós precisamos de computador, nós precisamos de garfo, nós precisamos de faca. Então, é uma contradição, não é isso? Que a gente tem em relação ao eucalipto, em relação aos outros produtos. Eu acho que, na sociedade que nós vivemos, nós precisamos de eucalipto, sim. Absolutamente com precisão. Nós não temos... O eucalipto não pode ser generalizado. Mas como é que nós vamos fazer aí se a gente não tiver papel nessa sociedade? Eu acho que é um modelo de sociedade que nós vivemos, que nós temos que discutir. Não é? Essa grande sociedade de consumo, o consumo brutal que nós temos, não é? Que nós temos que começar a questionar. E, juntos, a gente tem que ver como é que a gente muda os nossos hábitos de consumo. Olha, um edifício moderno desse que a gente tem aqui em Belo Horizonte, um só, deve consumir mais energia que a minha cidadezinha de Amorés inteira. Porque, olha, um elevador desse funciona o dia inteiro. Não é? Não é só um, não. Então, a maioria desses edifícios modernos, você não abre mais a janela. Ele há refrigerado o ano inteiro. E, quando fica frio, ele tem ar quente. Então, o gasto de energia é um gasto brutal. Nós vivemos numa sociedade de humanos que, hoje, solicita mais do planeta que o planeta tem capacidade de dar. A gente vê que, às vezes, numa cidade como Belo Horizonte, eu vejo muito em Vitória, a maioria da distração das pessoas no fim de semana é dentro de um mall desse, um centro comercial. Não é isso? E aquilo ali são catedrais de consumo. E a gente pegou o hábito de ganhar cada vez mais e ganhar cada vez mais por consumo. Não é isso? Então, é complicado a sociedade que a gente vive. E é muito difícil da gente apontar, acusar. Não é isso? Porque, em última instância, toda essa produção, todos esses eucaliptos, todas as minas, toda a produção de aço é para nós mesmo. Não são para outros, não. São para nós, os humanos. Crescimento econômico. O crescimento econômico é consumo. Só isso. Quanto ao crescimento econômico, nós estamos indo muito bem porque nós estamos crescendo. É porque a população está consumindo cada vez mais. Agora, nós estamos mal porque nós não estamos consumindo muito. Então, não tem crescimento. A gente tem que mudar um pouco a maneira da gente pensar, mudar um pouco o modelo e também balancear. Porque, se a gente precisa de papel, aliás, nós somos, nós dois podemos falar bem porque a gente faz livros. Então, a gente precisa de papel, mas a gente tem que balancear a quantidade de papel que a gente precisa, a quantidade de floresta que a gente precisa. E isso, a população urbana cresce a cada vez. o urbano, a cidade, ela chega no campo. Lá no Instituto Terra, a cidade, antigamente, a fazenda era no campo. Hoje, a última rua da cidade está lá na porteira da fazenda, na porteira do Instituto Terra. Então, quer dizer que esse fato de nós sermos muitos urbanos, a gente vai tirando as árvores todas para construir casa. Quer dizer, nós também somos os destruidores da floresta. Então, ali, quantas gente, quantas nascentes deveriam ter aqui nesse perímetro de Belo Horizonte? O que dessas nascentes? Acabaram todos, tem todo o edifício em cima. Quer dizer, nós todos somos responsáveis por isso tudo. Não é só as indústrias, o agricultor. Quer dizer, todo mundo é responsável. Acho que a gente tem que parar e pensar o que a gente quer. O que é o bom para a gente, para os seres humanos? O que é o bom para os seres humanos? O bom para a gente é viver bem, feliz, com nós mesmos, com as nossas famílias, com os nossos amigos e a gente parar de tanto consumo porque não precisa disso tudo. Nós estamos já com mais de mil nascentes recuperadas e nós vamos recuperar esses rios todos juntos. É uma história de nós todos juntos, nós falhamos. Obrigado, e aí Obrigado.